Gol do Santos! Fala gol! Gol! Do Santos! Do Santos! Fala assim, Neymar! Neymar! Nem mais nativa, por muito, muito tempo viva Mas pro Brasil vai pro ataque e a torcida vibra forte Tipo eu, tipo nós, tipo vários Soberano nos campos, destruidor de adversários Deus que te abençoe, a sua família caminhada E cabeça no lugar, tá ligado, essa é a parada Já foi revelação, campeão, seleção Também já foi condecorado, paulistano, cidadão Gol mais bonito, quem se lembra, levou prêmio ginga É abusado, é embaçado, outra torcida xinga Destaque, dono de lances espetaculares É craque, futebol, arte como malabares Bola de ouro do meu peixe é tesouro Baixada é tudo nosso, é tudo nosso e mais um pouco Segue por aí, da alegria pro meu Santos Segue sempre assim, na humildade em todos os cantos Glorioso alvinegro, alvinegro, praiano Campeão absoluto, absoluto desse ano e sempre Não tem zagueiro pra pegar esse moleque Os malucos até tentam, passam reto tipo um vento leque Melhor da América Latina e por que não do mundo A cada gol um grito que tiramos lá do fundo É futebol made em Brasil, não tem patifaria Puts, mais um gol, mais uma coreografia Neymar é gênio, guarda esse nome que vai ser atleta do milênio Vai tirar onda, ganha grana e ganha muito prêmio Pré-destinado na função, trabalho, responsabilidade Um bom coração, faça gol, faça show O menino apavorou, lembra desse mano aqui Que te homenageou Neymar, Neymar, eu quero ver quem vai parar Neymar, Neymar, o Brasil sempre vai te amar Neymar, Neymar, o Brasil sempre vai te amar Tchau, tchau. Tchau.